A ex-BBB Maylara Ujo, de 25 anos de idade, quebrou o silêncio e resolveu-se pronunciar a respeito das acusações de agressão que a influenciadora digital Ana Clara Sena fez sobre ela. Por meio dos stories do Instagram, a ex-sister disse que não deu um tapa na cara da influenciadora. Eu não costumo dar palco para fofoca desse tipo, mas me sinto na obrigação de falar a respeito, principalmente porque portais que sigo estão postando. Eu tentei gravar, mas estou muito nervosa, chorando, e não consigo falar, por isso preferi escrever, como sou ela. Não sei porque essa pessoa está fazendo isso, postando inverdades para tentar me atingir. Pois bem, eu não dei tapa nenhum em ninguém, nunca faria isso, ainda mais sem motivo algum. A pessoa que posta uma coisa dessas, nada mais quer do que ganhar fama e se promover com fofoca e confusão. Mas meu intuito aqui não é esse. Por fim, espero que isso suma logo, encerrou. Entenda a polêmica. Nesta quarta-feira, 29, a influenciadora digital Ana Clara Sena usou as suas redes sociais para confessar que durante uma festa acabou sendo agredida pela ex-BBB Mylar Araújo. Segundo a criadora de conteúdo, ela tomou um tapa à troca de nada. Episódio inédito, levei um tapa na cara a troco de nada, porque eu nem vi que essa pessoa estava no local, eu nem conhecia, mas agora eu sei quem é, tem mais de um milhão de seguidores, mas na hora, eu não identifiquei quem era, como sou ela. Em seguida, Ana Clara Sena disse que foi uma situação extremamente chata, porque nunca tinha acontecido nada parecido com ela. Do nada, veio um boom na minha cara, um tapão mesmo, que eu fiquei, o que rolou. Meus amigos se pararam e ela sumiu depois, foi embora, eu não a vi mais. Foi uma situação muito chata, nunca tinha me acontecido, eu não estava incomodando, nem estava vendo que ela estava lá, mas eu vou marcar aqui, pois eu quero que vocês saibam quem é. Eu não sei o que ela pensou, se ela me confundiu, mas eu acho que não, ela fez de maldade mesmo, e depois ela ainda ficou me xingando de longe, na hora que estava indo embora. Que situação ridícula, eu estou muito magoada com isso, mas vai passar, finalizou.